E a Ponte Preta se prepara para enfrentar o Londrina no sábado aqui no Moisés Lucarelli. O técnico Doriva ganhou mais uma opção para o meio campo que é bom. Vamos ver. Se treino é treino e jogo é jogo, treinar 20 dias sem poder jogar está mais para castigo, né André? É, rola um pouco de ansiedade sim, mas para mim foi importante também. Foi um tempo para mim se adaptar, conhecer os companheiros. Então foi um tempo importante para mim também. Então é, agora já estou mais adaptado, conheço meus companheiros, eu creio que já para sábado também já vai ser bem melhor. Mas agora está tudo certo. Com o nome publicado no vídeo, o volante é mais uma opção para o técnico Doriva contra o Londrina no sábado. Depois de duas rodadas, tanto a Ponte quanto Londrina tem uma vitória e uma derrota. Os times somam três pontos e precisam vencer para se manter na parte de cima da tabela. A macaca tem a vantagem de jogar em casa, mas tem aquele clima de caldeirão, já que ainda cumpre o terceiro jogo de punição com portões fechados no Majestoso. Infelizmente a gente não tem nossa torcida querida, que eu ainda não tive a oportunidade de jogar com ela a favor, mas joguei muito contra e realmente ela empurra o time, apoia bastante, é uma torcida muito forte. Analisando as estatísticas, a vantagem também é da Ponte Preta. Isso porque o Londrina não tem se dado muito bem como visitante. Nas últimas dez partidas disputadas fora de casa, o Londrina ganhou três, empatou três e perdeu quatro. O Londrina sempre faz bons times, né? Times competitivos, bastante marcação. Então a gente vai procurar impor nosso estilo de jogo e tentar sacar a vitória. Bom, ontem a gente falou aqui que o Doriva estava treinando com o Danilo entre os titulares, mas ele não estava liberado. E agora? Agora está liberado, agora tem condições de jogo. O Danilo Barcelos já teve o nome regularizado pela CBF, está liberado para a partida contra o Londrina. Quem também já está à disposição do técnico Doriva é o zagueiro Reginaldo, recém-chegado do Fluminense. Só que no caso do Reginaldo, é menos provável que ele seja titular. Doriva trabalhou durante a semana com outro esquema tático. Optou pelo Léo como zagueiro entre os titulares. O Reginaldo deve ser preparado com mais calma para o Debe, porque daí é um jogador mais experiente para uma partida tão importante. Mas são dois jogadores importantes para o técnico Doriva. Principalmente o Danilo Barcelos, que faz mais de uma função. Joga como meia e deve jogar numa outra posição nessa partida, viu, Verônica? Vamos dar uma olhada? Vamos ver como é que fica a escalação? A escalação da Ponte Preta para esse jogo contra o Londrina, com muitas novidades, pelo menos nos pontos principais. Ivan, Igor, esse ganhou a vaga do Tony, vai ficar como titular por algum tempo, acredito eu. Renan Fonseca, o Léo, titular enquanto o Reginaldo está sendo preparado. E o Marcial, ainda improvisado na lateral esquerda, o Ourinho, quando voltar, está suspenso, foi expulso no último jogo, deve ganhar essa vaga. Natan e Paulinho, acho que essa dupla não mexe tão cedo. E o Thiago Real ganhou a 10. O Danilo Barcelos vai jogar aberto pela esquerda, no lugar do Ourinho. Na direita, essa dúvida entre o Felipe Saraiva, que era titular, e o André Luiz, que foi bem, contra o Criciúma. E o Felipe Cardoso é o camisa 9, pelo menos enquanto o Luiz Fabiano não está em condição de jogo. Ponte favorita para esse jogo, Heitor? Ponte favorita e tem que fazer ponto em casa, porque como o P deu para o Pai Sanduro Moisés Lucarelli, precisa recuperar esses pontos, ganhou fora de casa, zerou, equilibrou a balança. Mais 3 pontos é uma obrigação que a Ponte tem sábado contra o Londrina.